Se você tem dúvidas, se o seu bichano tem sintomas da FIVI felina, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender se de fato o seu animalzinho está passando por esse problema. Entre inúmeras doenças que um gato pode ter, a imunodeficiência viral felina, mais conhecida como FIVI, é uma das mais comuns em gatos não castrados e não vacinados. Olá, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e eu estou aqui agora para instruir você sobre essa doença, para fazer você entender o que é a FIVI felina, quais são os principais sintomas, como é feito o diagnóstico e como que você deve fazer o manejo, se o seu gato pode viver com outros gatos, se ele estiver com esse problema, como que é o tratamento, a prevenção e tudo você vai entender nesse vídeo de forma rápida, simples, que eu preparei para você. E a única coisa que eu peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto caso você ainda não seja inscrito. E bom, primeiramente, o que é a FIVI felina? A FIVI é uma doença que se assemelha ao HIV em humanos, causando uma imunodeficiência felina, que leva o gatinho a ser mais suscetível a outros agentes infecciosos. Ou seja, em outras palavras, o seu gatinho perde parte das células de defesa e fica mais suscetível a outras doenças. Agora com relação aos sintomas, quais são os sintomas da FIVI felina? Por se tratar de uma doença viral e prejudica o sistema imune, é difícil relacionar sintomas específicos a essa doença. Isso porque um gato com imunodeficiência viral felina tende a ser vítima de outros agentes infecciosos que causam sintomas distintos. Ou seja, se o seu gato tem esse problema, ele fica com as células de defesa reduzidas, assim ele tende a ter outros problemas, outras doenças, e essas outras doenças vão causar inúmeros sinais distintos e é difícil diferenciar se de fato o seu gato está com FIVI. Mas, Vitor, como é que eu vou saber, então, se o meu gato tem FIVI, se ele pode ter outras doenças, se ele pode ter outros sintomas e não é específico? É simples, quer dizer, não tão simples, mas você vai entender. Você vai saber se o seu gato tem FIVI através do histórico do seu animal. Se ele tem hábitos de rua, se ele não é vacinado, se ele não é castrado, se ele volta pra casa depois de uma noite, né, com vários machucados no rosto, é possível que ele tenha esse problema, principalmente se ele for macho, tá bom? E, além disso, né, alguns sintomas que a gente tende a avaliar nesses casos é letargia, febre, perda de peso. Isso é claro, se somar o histórico geral, você consegue estar suspeitando se o seu gato tá ou não com esse problema. Mas existe um problema, além de ser uma doença que causa sintomas bem inespecíficos, que é, na maioria das vezes, os sinais iniciais são muito sutis. Ou seja, o gato, ele tem a infecção, ele é acometido pelo vírus e demora até começar a apresentar sintomas mais graves. Então, você precisa avaliar o seu gato desde o início, tá de olho sempre no seu gato, ver se ele tá com febre, se ele tá perdendo peso, sempre com muita atenção, sempre com muito cuidado pra conseguir pegar a doença logo no início. Além disso, alguns problemas em gatos podem aparecer na fase crônica da doença, como, por exemplo, gengivites, periodontites, abscessos, conjuntivite ou corrimento anormais dos olhos e nariz. Então, se o seu gato tá com os olhos lacrimejando, ou se ele tem presença de massa pelo corpo, né, algum abscesso, se ele tem problema na boca, dificuldade em comer, todas essas coisas indicam pra gente que o seu gato, ele já está numa fase mais grave da doença. Tá, Vitor, mas e agora? Como é que eu faço de fato pra ter certeza, bater o martelo que o meu gato, ele tem a FIV, né, essa doença da imunodeficiência em gatos? Primeiramente, você tem que estar disposto ou disposta a realizar exames no seu animal. Um veterinário de confiança poderá solicitar uma coleta de sangue, por exemplo, pra um hemograma e um PCR, que detecta o vírus da FIV no início, ou até mesmo um ultrassom, que ele pode ajudar a identificar linfonodos reativos no seu gato. Isso vai fazer com que ele entenda se o seu gato, de fato, tá passando por esse problema, e daí, então, conseguir fechar o diagnóstico. O exame de PCR, ele tem maior sensibilidade no diagnóstico, Então, se o seu gato, ele tem menos de três semanas que ele está cometido por esse vírus, será mais fácil de você conseguir diagnosticar e também mais barato. Então, é importante por isso, se você identificar algum sintoma fora do normal, desses que eu citei, o seu gato, você levar o seu gato no veterinário, pra que ele realize, daí, então, o PCR e consiga identificar a doença logo de cara. Senão, você pode acabar tendo que gastar muito mais só no diagnóstico da doença. Certo, mas um gato com FIV pode ou não conviver com outros gatos? A transmissão do vírus ocorre, na maioria das vezes, por brigas entre machos não vacinados e de vida livre. Normalmente, a transmissão não se dá através de bebedouro, comedouro, mas através de brigas. Mas, ainda assim, o ideal é você não arriscar. E o que eu devo fazer? Qual é o tratamento pra tratar um gato com FIV? O tratamento vai variar bastante, porque, normalmente, trata-se os sintomas aparentes. Existem estudos que mostram bons resultados com o uso de antivirais, por exemplo. A título de informação, apenas, né, o remédio que é mais usado pra FIV, são os mesmos remédios que são usados pra tratar o HIV em seres humanos. Normalmente, eles são mais caros, como, por exemplo, o intérfeno e o AZT, porém, eles têm demonstrado bons resultados como antivirais. Mas, certo, qual que é o prognóstico da doença? Quanto tempo vai viver um gatinho que tem FIV? Um prognóstico, ele pode ser desde reservado até desfavorável. Ou seja, não há nenhuma certeza absoluta de que o seu gato vai ficar 100% bem, da mesma forma que não é uma certeza de que ele vai virar óbito em pouco tempo. Porém, a partir do momento que o seu gatinho, ele começa a apresentar sintomas neurológicos, começa a definhar, de fato, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir tratar um animalzinho nessa situação. E muita gente se pergunta, quanto tempo vive um gato com FIV? Não é possível rotular exatamente o tempo de vida que resta um gato com FIV. Mas, baseado em estatísticas, um felino com vírus da imunodeficiência tende a ter até 2 anos de vida restante, caso o tratamento seja realizado com precocidade e de forma correta. Esse tempo pode variar para mais ou para menos, dependendo também de outros fatores infecciosos. Como eu disse, é uma doença que afeta o sistema imune do seu animal, então, se ele tiver outros problemas, outros acometimentos virais, outras infecções decorrente da FIV, daí vai ficando cada vez mais difícil e o prognóstico vai ficando cada vez pior. O ideal é que você sempre previna o seu gato contra imunodeficiência viral. E qual que é o melhor jeito de você prevenir o seu animal? O primeiro deles é, sem dúvida, a castração. Você castrar um gato diminui drasticamente, que ele vai buscar por brigas e dominância de território, por acasalamento. Por isso, vai ajudar a prevenir a disseminação do vírus. Além disso, o isolamento. Isolar gatos acometidos e gatos sadios é uma conduta indispensável para evitar o risco de transmissão da doença. E, como eu já disse, o diagnóstico precoce. Você conseguir reparar nos sinais mais sutis da doença, os sintomas mais sutis, e daí, então, buscar um veterinário para avaliar e fechar o diagnóstico do seu gato e já entrar imediatamente com o tratamento. Certo? Uma outra coisa são as grades de proteção e enriquecimento ambiental, que a gente sabe que ajuda a restringir o espaço do seu gato, restringir que ele tenha acesso à rua e, daí, então, fazer com que ele tenha meio de entretenimento local para que ele não tenha interesse de sair para fora. É claro que um gato precisa caçar, precisa desempenhar as suas funções como um gato. Porém, você deve fazer sempre isso com muita moderação, sempre com muito controle, para evitar esse tipo de problema. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem denso, bem informativo. Normalmente, o vírus da FIV está associado também com o vírus da FELV. É muito difícil um gato ter uma doença só, mas eu vou trazer mais à frente, em algum dia, um vídeo falando mais a fundo sobre a FELV. Esse vídeo foi mais para te instruir, para você entender a gravidade dessa doença. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, explique para mim o que está acontecendo com o seu gato, quando ele começou com um problema, se ele está com um problema. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar o seu gatinho aí na sua casa, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto. Até mais!